Jogo Aberto SC. Oferecimento. Alto em voz. Mecânica Multimarcas. A Casa do Óleo. Nós entendemos do assunto. Pode confiar. Boa tarde, boa. Segunda-feira Jogo Aberto SC começando e tivemos o primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino. Havaí e Corinthians ficaram no 0 a 0. Em noite de confronto histórico, na ressacada, as redes não balançaram e a decisão do Brasileirão Feminino ficou para dezembro. Na Série B, Chapecoense vence de virada e se isola ainda mais na liderança. E com a estreia do técnico Jorginho Figueirense faz a melhor atuação no campeonato. Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto SC. Vamos começar falando da líder da Série B do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense foi até o Maranhão encarar o Sampaio Correia. O time da casa sofreu um pênalti e abriu o placar com o Caio Dantas de pênalti. Você está vendo aí na imagem. Mas no minuto final da primeira etapa, Anselmo Ramon empatou. No segundo tempo, só deu o Chapecoense. Alan Santos virou para o Verdão do Oeste. E Mike, agora você está vendo o gol do Alan Santos. E Mike fechou a conta para o Chapecoense. Com essa vitória, o Chapecoense aumentou para 16 o número de partidas invictos na Série B. E nesta Série B, agora o Verdão perdeu apenas uma vez, que foi para o Cuiabá na sexta rodada. O Verdão volta a campo amanhã contra o Cruzeiro na Arena Condá. E em noite de estreia do Comando Alvinegro, o clube fez a melhor atuação na competição e garantiu um empate com o Cruzeiro. Querendo dar um novo gás para o Figueirense, Jorginho estreou no Comando do Alvinegro na partida contra o Cruzeiro no Mineirão. Com oito mudanças no time titular da última rodada, Jorginho viu o time ter uma atuação muito acima do que vinha apresentando no campeonato. E aos 11 minutos e um contra-ataque, Léo Arthur abriu o placar com um golaço. O Cruzeiro empatou com Ayrton, que acertou um belo chute e não deu para o goleiro Sidão. Na segunda etapa, o Figueira seguiu bem na partida. Aos 30, Léo Arthur pela esquerda bateu colocado no canto do goleiro cruzeirense, que conseguiu tirar para escanteio. E perto do fim, mais um lance de muito perigo. E novamente com Léo Arthur. O camisa 21 Alvinegro bateu forte em direção ao gol e a bola tirou tinta da trave, mas foi para fora. Final de jogo, Cruzeiro 1, Figueirense também 1. Me deixou feliz pelo fato de eles terem mudado o comportamento e a forma de jogar. Então eu acho que isso já foi um passo para nós começarmos a pensar que nós temos condições totais de sair dessa dificuldade, dessa situação e eu acredito que vai conseguir. Hoje o Figueira volta a campo e enfrenta o Sampaio Correio, terceiro colocado. O técnico Jorginho não vai poder contar com o volante Matheus Neres. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e cumpre suspensão. O treinador deve escalar Eliezer na posição. O Alvinegro não vence a seis jogos e segue na zona de rebaixamento. Figueirense e Sampaio Correia é hoje, às 5h30 da tarde, no Orlando Scarpelli. O Havaí entrou em campo com 10 desfalques e venceu com um gol achado de Rômulo. Preciso só fazer alguns agradecimentos aqui, principalmente ao professor Genin, que foi em contato 24 horas com ele, acabou o jogo no intervalo. Esse é o auxiliar técnico do Havaí, Bruno Gonçalo, que junto com o técnico do Sub-23, Gabriel Bussinger, estiveram à beira do gramado no confronto com o Confiança. O técnico Genin, assim como mais seis membros da comissão técnica e dez jogadores, estiveram afastados por terem testado positivo para o coronavírus. E com o time modificado, o Leão da Ilha defendia a invencibilidade, que até antes de a bola rolar, era de cinco jogos sem perder na ressacada. Quatro vitórias e um empate. O jogo com o Confiança era um confronto direto. Os dois times estão entre os que brigam pelo acesso. A partida não foi de grandes lances, mas na Série B o que conta mais é a pontuação para o acesso, certo? A gente sabe das dificuldades da competição, estamos num momento bom, a gente acredita que precisa evoluir, isso está claro. E o momento é bom mesmo, principalmente para o atacante Romulo. O camisa 77 do Leão foi o autor do gol da vitória sobre o Confiança na sexta-feira. Romulo aproveitou a saída errada do goleiro Rafael para marcar o terceiro dele na competição. E mesmo com o jogador a menos, já que aos 48 do primeiro tempo, o lateral de Jaume recebeu o segundo amarelo e foi expulso, o Confiança foi um visitante que incomodou e não balançou as redes por pouco. No jogo de seis pontos, o Confiança até colocou mais pressão, mas com o gol de Romulo, o Leão da Ilha conquistou a terceira vitória seguida dentro de casa. Agora, somando 33 pontos, o Havaí mira no Botafogo de São Paulo. E para o jogo de hoje, o Leão terá retornos. Os atacantes Gaston Rodrigues e Ronaldo, o meia Pedro Castro e o zagueiro Rafael Pereira, que estavam afastados por conta da Covid-19, foram liberados e viajaram com o elenco. Já o zagueiro Zé Marcos foi liberado do isolamento, mas sentiu o joelho e não viajou. Outros dois desfalques são Jean Martins e Jonathan, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Geninho e o auxiliar Evando seguem de fora ainda nesta rodada por conta da Covid-19. O Leão agora busca aumentar a sequência de bons resultados na Série B. São quatro jogos sem perder, sendo um empate e três derrotas. E encara o Botafogo de São Paulo, vice-lanterna da Série B. O confronto é hoje, às 8 horas da noite, em Ribeirão Preto. Bom, e a gente vai conferir como está a classificação da Série B, porque final de semana encerrou a 22ª rodada e hoje começa a 23ª. A Chapecoense, que venceu mais uma, é líder isolado com 47 pontos, seguido do vice-líder América com 40. Sampaio Corrêa, como perdeu para a Chape, caiu uma posição. É o terceiro colocado com 37 pontos. E fechando o G4, o Juventude com 37 pontos somados. Cuiabá é o quinto, Havaí subiu na colocação, com a vitória sobre o Confiança. Tem 33 pontos somados. A Ponte Preta vem na sequência de Série B. CSA, Operário, Confiança, Paraná, Guarani, Brasil de Pelotas, Cruzeiro e Vitória. Abrindo a zona de rebaixamento, temos o Náutico com 20 pontos. Figueirense é o 18º, não se moveu na classificação, mas com um ponto somado foi a 20 pontos, seguido de Botafogo de São Paulo. E o Oeste, que é o Lanterna, com 11 pontos somados. Figueirense está a 5 pontos para sair da zona de rebaixamento. E hoje tem um confronto importante. Briga, briga com... Hoje, o Figueirense tem uma briga importante para sair da zona de rebaixamento. A gente vai para o rápido intervalo, mas no próximo bloco, Figueirense, encara o Sampaio Corrêa, desculpa que me fugiu aqui na cabeça. A gente vai para o rápido intervalo, mas no próximo bloco, eu conto como foi o primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino. Eu já volto. Tchau.